Porquê tanta procura pela noite Por uma experiência diferente Vais encontrar alguém que não merece E entregar teu corpo e tua mente Se tens alguém em casa à tua espera Que te ama e te idolatra como um Deus Vê se te acalmas e reconsidera Volta para esses braços que são teus Não faças como eu que já perdi A única pessoa que me amou Não faças como eu que estou no fim Por nunca perceber Como acabou O meu único amor Ainda tens a voz da consciência Em coro com a voz do teu amigo Aceita este conselho da experiência E por favor Não corras mais perigo Não esperes mais e vai para casa agora Uma santa te espera nesse altar Com um sorriso e um beijo Na hora No pedestal A cama do teu lar Não faças como eu que já perdi A única pessoa que me amou A única pessoa que me amou Não faças como eu que estou no fim Por nunca perceber Como acabou O meu único amor 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 O meuximo amor A única pessoa que me amou Que me am認為 Se galera Sua